Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada E a galera canta assim, ó A gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tola Até o sol ganhar a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tola Que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche Gustavo Lima e você Gustavo Liva e você E aí, ex, eu morado Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro Y lento Te convierte en pie ¿Quién puede tomar la mano arriba? ¿Quién puede tomar la mano arriba? ¿Quién puede tomar la mano? ¿Quién puede tomar la mano arriba? ¿Quién puede tomar la mano arriba? ¿Quién puede tomar la mano? ¿Quién puede tomar la mano arriba? ¿Quién puede tomar la mano arriba? Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você! Gustavo Lima e você! Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você! A galera canta assim ó... Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir e sal, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o...